Prontinho Gente, só vou colocar aqui uma Uma fotinha Não tem nem uma fotinha Peraí, print E aí, mano? Tudo bom? Peraí, gente, que eu tô arrumando aqui Calma aí Mano, o Windows 11 é muito ruim, mano O Windows 11 é horrível, gente Deixa eu atualizar aqui a foto Pronto Pronto Oi, Giovana Oi, pessoal Tudo bom com vocês? Vamos lá, gente Quem puder mandar no grupo lá O link Vamos lá Novo jogo Peraí, não tem... Ah, beleza A linguagem tá português e brasil Ok Vai se dar um novo jogo aqui Certo Vamos lá Vocês vão me ajudando, viu? E aí, Danidinha Certo Como que eu interajo? Vou interagir isso aqui Eu acho que não, mano Mercado? Certo Vou comprar o... Esse aqui tá 11 Quanto, mano? Quanto que eu tenho de dinheiro? Vou comprar o pão de forma Não, um só Comprar o pão de forma Esse aqui tá baratinho Vou comprar também Macarrão O macarrão tá baratinho Quanto de valor? Mano, já vou... Meteu o louco Já comprei esse aqui Não, não deu E agora? Tira, tira, tira Comprar óleo Pronto Comprar É assim, né? Que faz, né? Tudo bom e você, Wid? Dica Tem que colocar Beleza no chat Beleza Beleza Colocar o quê? O bot? Eu tenho que ativar o bot Opa, já tá aqui minhas caixinhas Certo Abrir Como que coloca na prateleira? Colocar Certinho Soltar a caixa Vou Negócio arrumado Ó, esse aqui eu sei que é do... Vou deixar tudo organizado E pra mim saber não o que é Ah, a voz? Oxe, mano Jurei que tinha jogado meu negócio no nicho, mano A voz aqui no vermelhinho Eu não sei como que coloca Deixa eu colocar esse aqui G Deixar assim, ó, bonitinho Que daí na hora de vender é fácil Vai vender não Na hora de arrumar Ó, que erro a Ferrari passando ali Tem que colocar preço Ah, não Tá fechado o mercado na hora que For coisar ali, ó Eu andei vendo umas pessoas jogando Então Aqui você pode falar Ah, aqui pode falar YouTube, mano Vamos lá, família Quem puder deixar o likezão na live Vai tá ajudando muito Vamos lá Como que põe preço O custo Isso aqui é o custo médio Pera aí Como que faz pra mim ter uma base? Preço de mercado 3,95 3,96 Eu vou colocar 3,80 3,80 3,80, galera Tá bom, né? O preço 3,80 Custo de mercado 3,50 Deixar tudo 0,20 Deixar tudo 0,20 Deixar tudo 0,20 É barato 3,00 3,00 3,00 Esse aqui O preço médio É 4,00 É 4,00 É 4,00 4,20 Tá acima do preço? Não, mas o preço De mercado é 4,50 Pô Já vou abrir aqui Open Já compro um freezer? Mas não tem dinheiro Sobrou 1,88 Pra mim, gente Joga a caixa vazia Na lata de lixo Do lado de fora Hum, dá pra correr Eu não ia usar depois pra repor? Ah, esse aqui é o tutorial só Beleza Não pode deixar essas caixas jogadas na lata de lixo Senão os clientes não gostam Ah, tem que jogar na lata de lixo Senão os clientes não gostam É isso? Determine o preço do produto Já terminei Vamos lá, rapaziada Vamos comprar Vamos comprar ali Vamos Ai, tem ninguém passando Olha o doutor aqui Esse cara aqui tem cara de quem tem grana Vamos lá Vamos lá Olha os bolsão cheio Cadê os bolsos? Olha lá Tá até estufado o bolso Chega aí, chega aí, chega aí Vou comprar aqui Gente, tá escrito ali Tutorial Determine o preço Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Olha o karma Passou direto Peraí, peraí, peraí Ah, mudou o preço Será? Tá pedindo que eu vim colocar 4,50? Ah, eu coloquei abaixo Olha, é 4,50 Eu coloquei 4,20 Ah, aqui, ó Acho que tá bugado Ih, o cara já chegou logo sacando um óleo ali, mano Certo Ah, logo o dinheiro Tem que dar 2,30 pro cara de troco Beleza, tá E aí, o que eu faço? Ah, provar é Só apertar a barra de espaço Sabe aqui agora Ok, mano Olha de gente aqui Eu acho que tava bugado mesmo Rapaz, esse daqui você vai passar no cartão, irmão Aí você me quebra, hein, mano Com o juro da maquininha Também reclamo de tudo, hein Opa Já foi, meu querido Sem troco Obrigado Cartão, nossa 10,80 Opa 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 Rapaz Opa Tá me deixando mais no Coisa do que no lucro, mano Espaço libera o cliente, né Pode crer Os caras Tá me Mais deixando pobre Do que deixando no lucro, gente Opa 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 Tomara que ela ache Opa 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 Gostou Gostou Dandinha Do jogo 10,80 Meu querido 10,80 Tchau Pô, eles vão limpar tudo as partilheiras mesmo? Vou, mano Só que lá na outra plataforma Eu já fiz admin duas vezes hoje Três contos, meu filho Três contos Tchau Você me quebra, irmão Deu errado Ó, 56 pila, hein, família É isso Nossa, acabaram com o trigo, mano Que isso O que essa turma tá fazendo com o trigo, mano Que acabaram com o meu trigo Ó, chegou outro malucão aqui, vamos ver Entra aí, meu filho Fica à vontade Pãozinho Aí sim Cartão, né Trocadinho, pelo menos Ó o cara do Ó o cara do GTA V Aquele cara lá Esqueci o nome dele, pô Trocadinho, meu lindo Obrigado, viu Cadê meu lucro, gente? Cadê meu lucro desse jeito? Cadê meu lucro desse jeito? Rapaz Tá difícil Ah, aqui tá fechado Tá trancado ainda Tem que comprar Ó o PC Gamer aqui, ó R$67,00 de lucro, gente É, realize 12, 12 12 checkouts O que é 12 checkouts, gente? É vendas? Boa tarde, meu lindo Minha Tá louco, filho? Você me quebra? Quer acabar com o meu troco? Quanto? 15, 80, mano Tá maluco, velho Olha, irmão Se manca, vai Pode ir embora Comprar mais coisa? Tem que comprar mais coisa? Se manda Falei até errado, mano Se não, tu não tá comprando Ai, meu pai Tô sozinho aqui, mano Cadê? Cartãozinho, moça Quanto? 8 pila Tchau Minha Opa Tá bom 20 centavos Tá Assim O que vocês acham Que eu tenho que comprar, gente? Vou comprar aquele O que é O que é O que é Checkout, gente? Vou comprar esse maluco aqui, ó O O Como que é o nome? Esse cereal aqui, ó Ó, moça Entrou Opa Comprar Nutella Tem Nutella aí pra vender também? Ok Aí sim, moça Tá boa na grana, hein? Aí, ó Trocadinho Muito obrigado, moça Muito obrigado mesmo, viu? Cadê? Acabou a farinha, gente Não sei o que a turma tá fazendo com a farinha Que acabou tão rápido assim, mano Opa, boa tarde, moça Dinheirinho Ó, mano O cara O cara chega pra comprar um negócio E o cara me dá cinquentão Pra me dar de troco pra ele, gente Tá louco, mano Ah, não, velho Quebra comigo, meu filho 45 e 80 Uma dessa Uma dessa Uma dessa Suba daqui, meu parceiro Isso aí, ó Agora eu vou achar bom O cartão, viu? 16 e 16 Obrigado Tá acabando minhas coisas, mano Não para de chegar a gente, mano Quanto? 8 e 40 E se fazer um negócio errado? Fazendo um bolo Aí, ó Então é isso, então, pô Cadê? Eu fico no mesmo mercado, gente? Depois que passa do tutorial aqui Ó, moça entrando Boa tarde, moça Boa noite, né? Boa noite agora, né, família? Uh, não coloquei preço no cereal, mano Nossa, família Nossa, obrigado, Andressa Por me avisar, velho Por isso que a pilantra levou um monte, mano E aí, gulbão Oxi Oxi Peraí, deixa eu acender a luz Cadê? Onde que acende a luz? Aqui? Acendi Boa noite, moça Desculpa, Adem Ô, meu pai Obrigado Aí, ó Se dá a segunda, meu filho Aquela hora tá sem preço 16 e... 50 Atualizou aquele preço ali, mano? Na moral? Atualizou Ô, faliram meu mercado hoje, mano A Dandara Ozica não colocou o preço Mano, eu esqueci, gente De colocar o... Tá muito movimentado Mercantil Ozica tá dando boa Você viu, mano? Que isso Os melhores preços da região é aqui, pô Calma aí 14,60 Pronto Vai lá, meu consagrado Obrigado Ô, tá falando que eu posso finalizar meu dia, gente? Isso aqui, será que não tá contando? Eu acho que isso aqui não tá... Ô 6,80 Tá mandando finalizar o dia? Isso aqui é tutorial, né? É, então Ah, não 25 check-ins Não sei o que lá das contas, né? Quanto, meu filho? 6,80 6... Rapaz, o cara já ia passar a perna em mim aqui já Pronto Fecha o check-out Comprar uma nova licença de produto E como que eu faço isso? Gestão Licença de produto Ah, tá Vou comprar com que dinheiro, meu filho? Acabou meu dinheiro Agora que hora? 9 horas da noite Agora não dá mais nada, né, gente? O certo é ir pra casa agora, né? Descansar agora, né, mano? Já era Vai ficar mais um pouco aqui Eu acho que dá ruim, mano Não tá contando Tá contando sim A hora também Vamos lá Custo de fornecimento 94 Tá bom Tá ótimo Antes de abrir Tá fechado ou tá aberto? Tá fechado O que eu preciso comprar aqui agora? E aí, galera O que vocês querem que eu compre? Ó, vou comprar farinha Porque, não sei porquê Mas a turma comprou bastante farinha Óleo Óleo, pão e o cereal ali O cereal Vou pegar açúcar também Açúcar também é bom Vou pegar esse aqui também 93 pila A maior compra que eu fiz já Pega Oi Certo Certo Ó, vou deixar aqui no canto Aqui, ó Deixa eu ver que valor que tá o C, mano 3 e 12 Tá bom ainda de preço Tá 12 centavos abaixo da média É, então Ó, o Sussu, família Ai Esse Sussu aqui é suco, né? Sussu Apelido carinhoso pro suco Sussu parece que dá bom também, véi Vender Já tá ficando bagunçado aqui, ó Fica aí Coloca o japonês da danda Aí, ó É isso Mano, fiz uma compra boa, hein Será? Vai sobrar um aqui, quer ver? Sobrou um, mano Filha da mãe Ó, a caixa aqui tava vazia Já vou jogar no mato, mano Vou ficar com essas caixas aqui não Pra organizar, não Me dá toque mesmo Ver essas caixas jogadas pro lado aqui Posso dar open então, gente? Tá bom, né? Aí, ó Tá aberto, família Tá aberto? Tomara Se Deus quiser O que é isso que tá escrito aqui? Sei lá Entra aqui, senhora Isso, minha senhora Oxe O checau tá fechado? Como assim, mano? Olha lá, mano Coloquei preço no Sussu Não é pra pegar o Sussu, não, filho R$4,50 Nossa, o Sussu dá bom demais, véi Eita Pega R$450, não, doido R$450 Vou colocando R$450 no Sussu Nossa, mano A mulher ia ficar doida Gente, não consigo Como que eu faço o check-out aqui, mano? Deixa o negócio aqui Deixa o negócio Eu não quero mudar O que eu faço, gente? Aperta o que abre Como assim? Aperta o... Ah Abre o check-in Entendi, entendi É o E, mano Que coisa mal, gente Desculpa a demora aí, viu? R$2,70 É isso? R$2,70 Tchau, moça Obrigado R$2, olha R$8,40 Olha o Sussu O Sussu é Gode Eu fui mal cliente Eu sou uma famonha Olha só, véi Que isso Qual é a maldade Ô, se eu passar errado No cartão do cliente Será que dá ruim? Ou será que eu saio Com lucro grande? O cara me vem Comprar uma farinha O cara Vem com 100 pila No bolso, mano O cara não tem trocado, gente O que eu faço, mano? Que isso, mano? Ah, não R$0,97 Tá louco Irmão Vaz, irmão Aí, ó Tem que ser igual o vaceiro aqui Cartãozinho Já era Olha, meu querido Obrigado Você é doido Cliente Rapaz Ó Tá bom de venda, viu? Tá bom de venda Obrigado, meu senhor Vambora Aí, ó Deixa eu colocar o negócio Pera aí, senhor Pera aí, pera aí Tá sujo o negócio aqui, irmão Só na farinha, né, meu parceiro? Cadê? R$10,50 R$10,50 Tchau, meu querido Obrigado R$10,50 Opa Trocadinha, senhora Muito obrigado, viu? Ziga, dá de mim pro bot Como que faz pra dar DM pro bot, mano? Eu coloquei o bot, mano Não sei dar DM pra ele Quem seguir aparece na tela também, tá, gente? Tá com O negócio de seguir aí Desculpa aí, meu senhor Perdão Perdoa, nós Sussurro? Obrigado, meu filho Compre uma nova licença Ah, não tem dinheiro pra licença agora Boa tarde, moça Não tem, mano Ninguém comprou o pão ainda Catãozinho Onze pila Obrigado Sem a fofoqueira, o Zica não vê a gente Como assim, mano? Mas é claro que eu vejo Compre o pão ali, meu querido Eu quero tirar essa caixa daqui Ela me comprou O macarrão, velho Olha lá, meu rei Olha a moça lá Catou um óleo Ela vai fazer um Que isso? 9,70 Ela vai fazer sucrilhos ao óleo É isso Opa, boa tarde, senhor Olha, esse daqui vai comprar o pão E aí, Golbão? Perdoe-me É intromissão Primeiro, tu viu a Zap? Com o quê? Tu viu o Zap? Não vi? Olha aí, fala lá Tá tendo de bom no Zap Calma aí Deixa eu só vender pro moço aqui Vai bater Obrigado, doutor Deixa eu ver o Zap, Zap Ah! Não, pô É pra cumprir as horas aqui diária, tá ligado? Ah, sei Mas tu viu antes? Aham, eu vou fazer lá também Não, boy O que eu disse antes? É que deu B.O.? É O que aconteceu aí, doutor? Eu odeio morar lá de colégio público O que aconteceu? Dentro da calha da minha casa Tinha uma bola de leite Bola de leite? E põe na água passando Sabe o que é uma bola de leite, não? Não sei Pesquisa no Google Bola de leite Tu vai ver Bola de leite? Caraca, mano Agora eu fiquei imaginando o que seria uma bola de leite Alguém sabe aí, gente, o que é uma bola de leite? Pesquisa no Google, cara Tu vai ver A primeira cor que aparece O Google não entende Vocês não Não entende vocês não Beleza, viu? Beleza, gobelão Joga na nossa cara Pesquisa, pesquisa Não é nada não É sério Tu vai ver Joga na nossa cara Calma aí que agora o mercado tá movimentado aqui, ó Olha Será que eu vou conseguir comprar a ação? Ah, mas se eu comprar a ação eu fico sem money pra... O estoque O Eric sabe que é uma bola de leite Aquelas bolas que você... A chute... Ah, pode ter, mano Agora... Oitenta e sete pila, mano De novo, mano Filal amor de Deus, cara Oxi Pegando dinheiro de volta Porque eu catei a mais Como cão? É, é Catei a mais É só colocar um dinheiro Coloca aquele com cima do dinheiro Mas, peraí Ah, entendi Ah, agora tá certo Não sei, mãe, mano É, aquela bola que é oito conto Na minha época era oito conto Então, ela tava dentro da calha A fachada da minha casa O quarto da minha avó Que tem as máquinas de costura tudinho Tava pingando d'água Nossa A máquina dela tava imundata Vixe, e agora? Tanto que eu saí daqui da live, viu Eu fui fechar a tomada Porque tava pingando em cima da tomada Fechei a geral Então, fechei a geral Nossa, que louco, mano Aí sim, aí ia dar um B.O.zão lascado, mano Por isso que eu saio aqui do nada Eu ouvi o ferricão Cadê o cubão, mano? Nossa, deu movimento agora à noite, hein Família, desculpa Eu não leio vocês, não, pô É que começou a dar um movimento bom aqui Ó, tamo com três espectadores Sejam todos muito bem-vindos, família A nossa live aí, pô Nossa resenha de cada dia Eu quero que tu dê mod pro bot Tá, barra mod e escreve o nome do bot E como que é o nome do bot? Stream elements Barra bot Mod Barra mod Daí tem que dar espaço? Espaço Espaço, stream Daí tem que colocar elementos separados também? Não Não, é junto A fila do Zic Do mercado do Zic é a pior do Brasil Você nunca teve Eu acho que não deu Não, João Ah, então é só na Twitch Eu não sei como dar mod no final Mas rapaz Ó, como é que agora Eu acho que eu vou trabalhar de noite Só que eu vou fazer Nossa, se liga Eu vou comprar Vou estocar os negócios aqui, ó Nossa, acabaram com o macarrão lá aqui, mano Tá louco Nossa Acabaram com o macarrão Tá cheio de vender Fecha, não, pô Deixa eu fazer um reposicionamento aqui, pô Ó, esse aqui deu bom O sussu Mano, o sussu dá lucro, hein O sussu dá lucro Vou pegar tudo, mano Peguei um pouco de tada De cada Não, macarrão Comprador de macarrão, então Ih Após as nove não pode comprar Rapaz Tu acha que vão entregar a novela da noite? Rapaz O pessoal não quer trabalhar não, família Sim, Zé Eu vi aqui Tu tem que abrir o chat do YouTube Tem uma setinha ali Aí tu vai em participante Tem um mais Envolva Perguntas e repostas Iniciar a enquete Aumenta o preço do sussu Como você sabe que o sussu tá caro? O sussu Não leia o chat pro Giga, já que ele não coloca a voz aqui Tem como pôr voz aqui, pô? É, só acho que pôr Não, vocês querem que eu seja narrador? Mas é claro Cada cinco conto no pixel, eu narra a mensagem Oh, e sim Rapaz, aí eu vi vantagem, mano Quem disse que era o seu? Não, não, eu tô falando pra você, pô E, ó Gubonis Gubonis empreendedor Opa, meu mano, Thiago Casey, beleza? Gubonis empreendimentos O armazém tem que comprar, Emily Tu sabe que... Tá 4,20, não? Por que, bom? O armazém tem que comprar, ela tá dizendo bem É, Emily O armazém tem que comprar Ah, é, cara Ah, tá bagunçado, não Tô nem vendo O importante é tá no local Nossa, eu comprei dois pontos Tudo pôr no mercado, hein Tava todo bagunçado Tu ia comprar, né? É, claro Minha... Minha zenta Eu posso falar meus ovos aqui Meus ovos? Oh, aí sim Que isso, hein? Eu não entraria não, tá vendo? Para, mano Eu entraria sim Vou parar O Sussu que aumentou o preço É o que vocês falaram? E agora? Só clicar pra mudar de preço Que tu vai ver a sugerida Cadê o Sussu? Se muda um, muda todos, né? Não, tá o mesmo preço Melhor narração do Brasil E o E o E o Não sei como fazer Deixa eu dar bot Pro bot aqui agora Como que eu coloco O bot no bot, né? Ah, setinha Pode criar É, principais mensagens Chat ao vivo Todas as mensagens Atividade de moderação É, atividade de moderação E se o Streaming Element Não tá aí Tu tem que ir lá no No site do Streaming Element Tirar o bot E mudar ele de novo Deixa eu ver aqui Ah, bom Eu tenho que me dar Pausa o jogo Pausa o jogo Pausa o jogo Painel Vou narrar Bo Cadê? Cadê o bot aqui Ah, deixar o canal Juntar-se ao canal Pronto Vamos ver se ele tá Agora no canal Se ele não tiver, rapaz Ele vai se ver comigo, viu? Participantes Cadê? Tá aqui, Nogman Tá com a conta Do YouTube lá, né? Ele tá lá Com esse YouTube Com essa conta Positivo Oi? Já tá até marcando Que eu tô ao vivo, quer? Faz assim Vai ali no estrear, né, amigo Explica na tua rocha Ah Clique aí Pera aí, cara Tá abrindo o meu Trocar, não sei o que lá Importar Calma aí Que tá abrindo o meu Deixa eu Deixa eu ver onde é Vai ali Na tua conta mesmo Clica na tua imagem Clica na tua foto Proprietário É Tu vai ali Configurações de canal Ó, esse aqui, ó Supervisor bot Controla tudo Não sei o que lá Tá tudo desmarcado aqui, ó Não, já tá no teu canal Não, não tá O que é o seu moleque? Gerar link de convite Coloquei aqui, ó Esse link de convite É, esse aí mesmo É pra tu me mandar É pra você ter o manager Eu mando pra você? Não é pra mim Eu vou acertar o manager Vou configurar as coisas Ih, rapaz Eu tô notando a conta aqui Cadê? Calma aí, galeris Cadê as receitas de hoje? Verdade, hein Cadê as receitas? Cadê o buboni? Putz, não tem o negócio Tá na minha irmã, velho Vai ter que ser Na base da ML mesmo, gente Tem que ver isso logo Pra chegar amanhã, velho Olha, meu filho Tá no preço bom, pão, velho Cartãozito Dez e sessenta Muito obrigado, meu querido Volto sempre Ô, colocando óculos Oxe, cadê meu óculos? Que papo torto, pô O que que eu falei? Vocês parem, viu? Vocês parem Deixa eu ficar de óculos Que vai que Vai que dê ruim Vai que eu comprei coisa errada aqui Olha, meu querido Vai pela sombra Ô, o preço do pai Aqui é muito bom, velho Olha isso Olha isso, galera O preço Mano, o preço é muito top, mano Meu preço é o melhor de todos Vinte centavos Boa, sei lá Fica na frente do preço Oito e cinquenta Apareceu o preço aí, eu vou Deu bom, deu bom Posiciona as caixas mais pro canto Ah, o caixa aqui Sim Badar, meu querido Tudo bom? Vinte e um e oitenta Ó, maior compra que eu já fiz aqui Maior venda Obrigado, meu filho Deixa eu ver se teve alteração no preço Não, três e oitenta tá bom Três e pouco tá bom É pra chamar cliente, meu Quinze Opa Quinze e cinquenta Imagina que eu posso mil quinhentos no cartão do cara Será que o cara fica contente? Ah, aqui tá bom? Aqui tá bom Se tá bom Vinte e três pila aí, ó É isso Olha o sussur Olha o sussur Nossa, o sussur tá bom Olha o jeito que maluco anda O cara já chega assim, ó O cara acabou de sair da academia Coloca a prateleira Encostada no canto da parede Qual canto? Pra lá? Dezoito pilas Obrigado Marovski Cinquenta centos Tchau Tô bom nesse joguinho aqui Você viu? Os clientes gostam de farinha pra caramba Opa Quanto? Quanto que deu essa bagatele? Dezoito conto? Ô, louco Pensei que ia lucrar pra caramba agora Marovski Dez pila e vinte Tchau Sessenta centavos Muito obrigado, moça Volto sempre Tô com trezentão, gente Dá pra vir comprar mais produto agora O que que eu compro? O que que eu compro de produto agora, galerys? Cês que são entendidos do jogo aqui, mano Eu não sou entendido Ponto que tiver mais barato Ponto que tiver mais barato Mais barato? Ué, tinha um cara aqui, não tinha não? Ele saiu, ele roubou, será? Cadê? Juro que tinha dois caras aqui dentro Acho que roubou Não tá, não tá no jogo ainda Será? Vai saber Vai saber, né, família Se não tá implementado roubo no jogo ainda Opa Boa tarde, moça R$4,50 Crédito ou débito? Passei no crédito Opa, Jota Chega voltando o movimento aqui de novo Nossa Nossa, 41, mano 41 de troca é pra acabar comigo, mano Só vai, moça Cartão Nossa, quase que eu passei mil 1210 pro cara O cara já ia chamar a polícia pra mim 12 e 90 Muito obrigado, moça O seu jogo tá em inglês e a fala dos clientes? Não, tá em português Por quê? Ele fala também? Não, o jogo tá em português Ele tá só os três Você acha que ele vai dublar o jogo assim? Um jogo pequeno Ah, vai saber Vai, vai Não é não O cara falou mesmo, mano Agora que eu vi Agora que eu percebi Desfala quando tá saindo, gubom Su, su, é, su Acabou o açúcar? Oh, não peguei o açúcar Nossa, é real, mano Não peguei o açúcar Não encontrei Craf, farinha Irmão Só vai, irmão Todo mundo quer farinha, gubom Todo mundo quer farinha Oh, meu filho Ele encontrou Porque tá escuro A farinha ali, meu filho Como você não encontrou a farinha? É porque tá escuro Eu não sabia o que eles falavam, não Oxi Eu vi, vocês viram Todo mundo viu Boa noite, moça Compro a licença de 200 O que que é a licença de 200? 50 centavos Obrigado, moça Tem farinha ali embaixo Eu não vi que a mulher farou Farou Vou ficar atento no que a turma tá falando agora Não, não falou nada Ah, licença de estabelecimento O que que acontece daí? Oh, 9 horas apareceu gente Que isso, hein? Oh, no segundo dia tá bom, mano 400 pila no bolso já Osica gritando que tem Por que que tu colocou o jogo A categoria do jogo totalmente errado? Que categoria? Magnato do supermercado loja Oxi Tá, tá assim? A categoria tá essa Tem jogos e magnato do supermercado loja Que doideira Acho que foi automático Eu nem botei categoria 50, 70 Não, filho Não encontrei Farinha A farinha ali, meu filho Você tá cego? Eu acho que existe mais um tipo de farinha Eu acho que aquela ali Não é pra ele não É outra Acabou? Cerrar mais um dia Mais expediente Terceiro dia Finalizamos com lucro gigantesco Aqui, ó Top demais, mano Deixa eu só fazer um teste aqui, Zeca Fica à vontade Nossa, vai limpar o meu mercado também, velho Vamos lá Vamos voltar pro Comprar licença, né? Gestão, licença Aí, ó O bot tá aqui Mandei aí, ó O bot aí, ó Agora tá Entre a mensagem Não sei o que lá Não sei o que lá Eita, pega Agora dá a mensagem Agora dá a de mim pra ele Como que eu faço isso? Clica nele E apertando a setinha Ele também Assim, vai como moderador Moderador administrativo ou padrão? Administrativo É um bot E outro? Zica, quando vai ouvir a gente? Não sei, mano Não sei como que vai pra colocar aqui Ele já deu, hein? Já Comprar água Queijo É, pronto E eu não tenho Rapaz, eu não tenho partilha pra tudo isso, não Dá nada Comprar Não tem problema, não Filha da mãe Jogou todas as minhas coisas no lixo No chão Ih, mano Já é o café Pensei que era outra coisa Não, filho Aí, em cima aqui, ó E agora, Gubão? Ah, não Esse aqui eu não vou Pão de forma Deixa eu ver se eu consigo Vou fazer um bagulho aqui Coloca água Leite e farinha São os que mais vende É mesmo? Primeiro, eu acho que o jogo Está em cima das notificações, tá? O jogo está em cima das notificações? Como assim? Ele está... Ele está sobrevore... Não está não, Dani Certeza? Ah, não É porque eu removi, Gubão Calma aí Deixa eu... Deixa eu botar aqui Ih O que é isso aqui? Ah, é queijo, mano Como que eu... Nossa, mano Peguei queijo Nossa, mano Só pode colocar água no freezer Lascou Calma aí Deixa eu botar um negócio aqui para vocês, mano Cadê? 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 Aí, ó Rapaz, imagina se eu tivesse ganhado 39 dólares aqui agora O Gubão está fazendo um teste ali, gente Ah, tipo aqui, ó Faz um teste tipo esse aqui, ó Isso é bom Olha que tal Que que é esse negócio branco aqui? Ah, isso aqui é, ó Deixa eu tirar esse temporizador que eu botei no bot só para testar se ele está no chat mesmo Temporizador? É mensagem de tempo em tempo Que merda é essa que eu peguei na mão aqui, né? Ah, não, isso aqui Oh, tá ficando difícil de administrar aqui o negócio, né? Acho que vou falir já Eu acho que eu vou falir depois dessa compra que eu fiz aqui, ó Tem que comprar uma prateleira Olha, já perdi um tempão aqui, é só arrumar na loja Já perdi um tempão Refrigerante? 4,50 tá ok 3 e pouco tá ok Mano, o meu é o melhor da região, velho Ok Agora eu queria saber como é que eu faço isso para dar Barra de lei Barra o quê? Como que eu vou arrumar aquele negócio ali agora? Será que eu consigo ver o freezer aqui já? Ah, estou com R$35,00 no bolso Vou procurar um freezer Olha, espera aí, cliente Macarrão 3 pila Onde que eu compro os negócios para a loja, gente? Mobílias Gente, eu estou fazendo o teste Bota o emote aí no chat Emote, galera Manda aí emote no chat aí Reduzentinho eu fiz, mano Se o HR falou que o negócio é bom, mano Vamos lá Se ele disse que o negócio é bom Aí Então não reduziu a latência lá na live Latência? Acho que não Faz tempo que eu não mexi, eu esqueci de reduzir É, não deu certo Era para aparecer um moti em cima da casa do Zico Não apareceu E moti na minha cara? É Macarrones 3 pila, né 3 pila Vai lá 18 e 10 Já está começando Já está indo para o mercado Milhão 5 já 4 pão Isso O freezer é do Zentão Depois eu vou comprar o freezer Fico sem estoque Mas não fico sem freezer Vou voltar do início Não encontrei chá Depois eu compro, irmão Olha lá O freezer está aqui Aqui, ó Geladeira Na verdade é geladeira O freezer é 4 centão Ó, tarde, moço 1 e 30 Não encontrei chá Não tem chá, meu filho Ah Esse aqui não Chá Eu não coloquei o preço, Gubão Você é inteligente Ainda bem que ninguém comprou, meu 10 pila E duas pessoas comprou, meu Ah Ah, ela pegou pelo preço de 6, não é 89 Filha da mãe, meu Filha da mãe Filha da mãe Não sei se viu, ela roubou na caruda Coloca 10,50 Acho que 10,50 vai estar muito caro, não Ovos Eu fiz uma mudança aqui, Zeca Vê se tu gosta Show Eita, pega, mano Eita Filha da mãe Ave Maria Explodiu o emoji na tela, gente Por que esses emojis não são daqui Não? Porque é Não, meu Eu ia fazer caca Esses emojis são da rocha Olha, Gubão Esse, esse de baixo aí O do Donate, mano Acho que pode até tirar, mano Que não, não é monetizado ainda Pode deixar ele em stand-by Vai Toma, Deus Não O que? Você colocou 100 Coloquei 100? Mentira Eu sei que eu tô Tá top hoje, viu Mano, deixa eu ver ali, moça Calma aí, moça 10 real, pô Tá louco? Eu tô com um assusto agora, mano Olha, eu tô perdendo de vender Olha o japonês, mano Que isso, japonês Ah, é café esse aqui, mano Não é chá Não é chá O maluco lá tava pedindo chá Quanto que eu passei pra ele? Não sei Não sei Mas sei que ele saiu Se passei, falou errada pro cara, mano Meio que os clientes reclamam Beleza Boa noite, patrão 4 e 20, né? 4 e 20 Não 4 e 20 Eu coloquei o ponto Ah, pra mim passar Ah, mas não pode Agora pra passar menos pode Tá certo, jogo Chá preto Tá tudo pedindo chá, mano Será que eu posso comprar o chá aqui, já? Olha, deu, mano 8 horas da noite eles entregam, mano Ó, já entregou aqui, ó 8 e 9 Mó, o chá é caro, mano Ah, mas é um monte, ó Pera aí, doutor Pera aí, pera aí Que eu tô repondo aqui o negócio pra vocês Sai fora, moça Filha da mãe Ai, ela pegou Ela pegou o bagulho sem preço, gubão Perdeu, prebói, perdeu Nossa, filha da mãe, mano Boa noite, doutor Na hora que eu coloquei o negócio ali, mano Ai, cartão, meu filho Perdão 27 e 60 Ela foi mais rápida que eu, mano Vocês viram isso, galera? Ah, não Vamos pedir o queijo Eu preciso do freezer Eu acho que eu vou pedir o freezer Eu não vou repor os negócios, não, velho Olha essa moça aqui, ó Pegou logo 3, chá, mano Filha da mãe, mano Olha Ela pagou 2,75 no chá, mano Vai sem troco e embora Pode ir embora Ela quer o troco, mano Vai ter troco mesmo, viu, moça 7 e 60 Até, ó Tá dando bom Tá dando bom até agora 9 horas Acho que acabou a clientela agora Deixa eu comprar o Eu acho que aquele estoque Eu acho que eu consigo me suprir Por mais um dia Filhadeira É, tem que confirmar a compra, né, meu querido Ah, já passou das 9 Olha como ficou O chat e tudo Show, show Deixa eu só Deixa eu ver Ela tá vendo um quadradinho ali, ó Ali pra baixo É, só pra não ficar preto, tá ligado O povo vai atrás Isso aqui ficou tudo errado Qual? Rapaz, ó Eu seguro a geladeira na mão, fi Pega Como que rotaciona? Não tem como rotacionar, não? Ela tá saindo aqui Ô, coisa aqui A geladeira Ela fica no cantinho aqui, ó Ela fica no cantinho aqui mesmo, gente? No canto ela fica muito escondida Olha onde que eu ponho ela, gente Ela fica de lado assim, ó É, pelo menos não estragou o queijo Passou o dia inteiro sem coisa que me estragou Tá bom Ah, tem bastante coisa Pode, pode até Já não ia colocar o preço aqui 3 3,20 3,20 Que eu quero ganhar dinheiro 2 E 5 Eu acho que teu bot tá um pouco bugado Meu o que? Acho que teu bot tá um pouco bugado Por quê? O que que tá acontecendo? Nossa, tá no cantinho O Pedro, Pedro, Igor, Azevedo e ArrobaZiq Não estão em live Tá certo? Não está live Compraram uma nova sessão Usando o computador para expandir a loja Deixa eu ver Expansão E lá tem esse dinheiro, rapaz Bom dia, doutor Certinho Eu scroll do mouse na geladeira? Mas será que eu consigo carregar a geladeira com os negócios todos? Boa Olha o que fica bom aqui, gente Aqui Carregando a geladeira você passa na minha frente, doutor O cara tá procurando alguma coisa Ele vai reclamar Ele vai reclamar Tu é cego, boy 2,50 Macarrão Ah, não tem, meu filho Foi mal Perdão Desculpa aí O japonês A prateleira encostada lá no canto Rapaz A turma fala que o Steve é forte, mano Se esse bicho Carregar a prateleira sozinho, mano Onde é a moça? Não tem macarrão, né, filha Não adianta reclamar 2 com o troco certo Ah, tem que ter um Um pra acabar com a nossa graça Não encontrei leite Não é leite, mano Dá pra me comprar aqui, ó O que vocês acham que eu devo comprar tanto, gente? Ó, tem que comprar um macarrão ali, ó Ó, o macarrão subiu o preço, hein Macarrão subiu o preço Hum Esse aqui abaixou Esse daqui Cadê o que o maluco falou? Toma aqui, então Você queria leite? Toma Comprei Ovo Tinha pedido ovo também Pronto Comprei ovo também Boa tarde, moça 25 E 80 Ovo Já vou comprar, moça Comprar ovo Calma Compra ele Se chamar o que você não tem O que? 6 20 O queijo ali tá barato, né? Pode comprar no meu mercado, mano Leite Beleza, moça 4 20 45 80 Mano Fica vendo as reclamações Pode escrever Ó, os ovos aqui, ó Quem queria ovo Nossa, compraram tudo Pararam aqui, ó Ah, precisa Precisa do Freedy O que que é? Freedy Freezer Nossa É a geladeira É a geladeira Será que na geladeira dá a força? Pera aí, moça Vai pegar ovo, não Sai fora, pilantra Pegou ovo 3 e... Ó, só de raiva Vou colocar 3 e 85 Também Tome Só porque o cara pegou ovo antes da hora Ó, fila Meu pai do céu Ah, não Pegou, mano 80 Mano, esse joguinho aqui é embaçado, véi Bota o preço Botei, mano Botei Cinco pila Tchau, irmão Sosui, o sonho Sosenta e cinco centavos Esperemos É, eu falei que ia sobreviver hoje? Falei que ia sobreviver hoje? Ou Mesmo com estoque Fraco? Vamos ver o que ela vai reclamar Ela vai reclamar de alguma coisa Tá vendo? Farinha Calma, moça Amanhã tem mais É pra mim colocar no canto, né? Emília A prateleira, né? Pera aí Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vai chegar hoje Eu vou arrumar agora a loja Caraca, moça Aí sim A maior venda até agora Bom, você tá aí ainda, moça? Tô, tô arrumando aqui Tô trabalhando, sabe? Como boa DM que sou Que mesmo não me dando DM no chat Olha o cara Olha o cara Olha o cara, mano Vocês tão vendo isso, gente? Comprou mercadoria antes das noé, então Já fiz esse esquema aí, ó Pra mim já ajeitar antes do É queijo, filho Acabou o queijo Já sei que eu vou ter que comprar queijo Já sei que eu vou ter que comprar queijo Café escuro O cara quer café O cara quer café Um quer café Outro quer queijo Café Cadê o queijo? Ah, não tem esse comando não Não dá pra me comprar agora Ah, eu não arrumei a prateleira Ah, mas tem vulgar, não conta agora Que coisa É um mercadinho renovado Pega o mercadinho da Zika Vocês não queriam leite? Nossa, que leite barato, mano Podia ser assim na vida real, né? É dólar Zika É dois e vinte É dez conto Ah, pra nós, né? Pra eles lá é dez conto Pra nós é dez Vai colocando O que já tem preço Aqui não dá pra saber qual caixa é caixa Qual caixa é qual Coloquei aqui não Também Olha o serial aqui, ó Radical Sobou nada Já era Opa O que tá faltando? Ah, tá faltando o chá aqui, galera Oxe, cadê o café? Ah, o chá e o café, mano O cara tá ligando, mano Bagaça a cara Ó, o queijo aqui Azul tinha uma prateleira Tuma nem hora, mano É, já estão comprando tudo Já estão comprando Que hora que é? Uh, gente Eu tenho que buscar a Isis, mano Nossa, já tava esquecendo Oi, gente Daqui a pouco eu volto aqui com a live de novo Mais um pouquinho pra nós jogar aqui, beleza? Eu vou lá buscar a Isis lá rapidão Volto já Rapidinho Falou Fui Fui Fui